E meu amigo que não tem postura e tá andando igual o Frank Puxa Frango. Não precisa andar igual o pinguim também não, né? Você não pode sair de posição? Você não pode sair de posição? Ei, pô, bunda! Você me falou ontem pra você que ia te cair o cu da bunda, mas parece que ia falar já. Paciência, bunda em homem, nunca vi bunda em homem. Quase mulher sem bunda, agora que a carne é encarnalhada, que é cojeirada, trem nojento. E o pior que tem da gente nem é argâncio, bobiçada é essa. Nem peito não tem, tem é corno. Pode cê ver? Você tá bravo? Não, mano. Aqui é corno, personal. A gente tem que andar que nem pongo, que nem galho de frio. Fernandinho, lá tá aquela pisota aqui que eu tô saindo, viu? Eu já comprei pão de sal e pão pra seis. Cadê a postura? Tchau!